É isso aí pessoal, estamos aqui com o Ricardo Scheidt de Joinville, né, que foi tricampeão brasileiro do MTB, né, dispensa comentários aí. E a gente queria saber dele, ele que ganhou hoje a prova na categoria Elite, ganhou fácil a prova, e a gente queria saber de você, Scheidt, o que você achou do circuito? Então, até estava comentando com o pessoal, achei muito bom o circuito mesmo, muito bom, essa parte técnica, né, o single track que a gente fala, que é isso que é o MTB, a gente está acostumado a competir no país aí, né, em várias partes do país, então o cross country exige muito essa parte técnica, o single track, e esses circuitos fizeram muito parecidos aí com os circuitos a nível nacional que a gente tem competido, então eu mesmo gostei muito do circuito, muito bom mesmo. É, você acha que aqui já tem condições de tentar pleitear uma prova aí mais de nível nacional, que ela já está contando, né, para o ranking nacional, mas já tentar pensar em alguma coisa em ranking internacional também, você acha que tem essa possibilidade? Eu acho que sim, precisa de alguns ajustes, né, a pista precisa ser um pouco maior, aqui tinha 3km, uma pista assim até a nível nacional, internacional, pelo menos 6km precisa, mas a parte técnica, a parte single track, o lugar aqui, eu acho que tem condições sim, é uma pista muito boa. Que bom então, muito obrigado Ricardo Scheidt, a premiação já vai ocorrer lá, mais uma vez parabéns e obrigado por prestigiar as provas aí. Eu que agradeço, tá bom? Valeu, tchau guri. Valeu.